Olha, o Grupo Inrogativo é o grupo que primeiro reúne uma quantidade de juristas excepcionais, mas não só juristas, professores de diversas áreas de ciências humanas, que se unem, se manifestam em relação às questões importantes no cenário nacional. Eu diria que é um grupo extremamente ativo e já reconhecido praticamente como uma entidade, os prerrogativos, e tem prestado absoluto e relevante serviço à democracia brasileira.